Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar de músicas que fizeram bastante sucesso lá atrás e que hoje, sem sombras de dúvidas, seriam banidas pelas pessoas. Vem a entender este vídeo. Mas, onde é o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui. Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, hoje em dia as pessoas falam Nossa, a música de hoje é muita putaria. A música de hoje não presta. As músicas boas eram aquela de antigamente. Hoje em dia só fala baixaria. Depois que você assistir esse vídeo até o final, você vai mudar muito esse contexto seu de pensar. Mas enfim, a primeira música que eu resolvi mostrar aqui para vocês é a música Coelhinho da banda Saia Rodada, na época em que cantava Raí e Natália. Cara, essa música é muita putaria. Quem não se lembra daquela parte? E o seu vizinho, o que quer comer, meu? Coelhinho, tá vendo? Só que a música tem um duplo sentido, onde passa outra coisa para as pessoas. Mas enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa música aqui para vocês. É o seu vizinho, o que quer comer meu coelhinho? É o seu vizinho, o que quer comer meu coelhinho? Prima, sem a cama, deixa eu segurar o brilho. Pois é, rapaziada. E tem aqueles otimistas que vê uma música hoje em dia, ainda fala que é putaria. E a outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês é a música Céu da Boca, gravada por Ivete Sangalo. A música que é a composição de Reinaldo Marcel e de Ronaldo Marcel. Essa música foi gravada por diversos artistas, mas só na voz de Ivete Sangalo ela ganhou uma grande proporção. E essa música também é uma verdadeira baixaria. Vejam. Pois é, rapaziada, fala a verdade. E aí, chupatora, eu vou no céu da sua boca. Olha aí, velho, olha o sentido dessa música. A Rindon fala que hoje é que tem baixaria. Vocês não viram nada, vamos ver as próximas músicas. A outra música que eu resolvi mostrar aqui para vocês é a música da banda Aviões do Forró, na época de Xande e Solange Almeida. O nome da música é Não É Nada Disso. Aquela música não é nada disso que você está pensando. Entra a duração, amor. Entra a duração, sai mal e pingando. Entra a duração, sai mal e pingando. Pois é, rapaziada. Ainda hoje em dia, em pleno 2021, eu vejo pessoas chamarem Xande de MC Xande só porque ele canta a música e a Dani senta. Quem é a Dani? Quem é essa música de Dani senta aí que ele gravou com o DJ Ives MC Dande comparado a essa música aí? que ele gravou lá atrás no CD volume 1 com Aviões do Forró. Essa música é muita baixaria, velho. Vocês não viram nada ainda dessa época do Aviões do Forró. Vejam a próxima música que eu vou mostrar aqui para vocês. E no ano de 2009, o mesmo Aviões do Forró com Xande e Solange, eles gravaram a música Chupa Que De Uva. Cara, essa música também era uma verdadeira putaria. Eu me lembro até hoje que minha mãe não me deixava ouvir essas músicas dentro de casa. Ela ficava muito brava, cara. Mas enfim, eu vou mostrar essa música para vocês. Vejam a música. Pois é, rapaziada. Dá para você perceber o duplo sentido dessa música. Que verdadeira putaria. Como eu falei anteriormente, hoje em dia ainda tem pessoas que têm coragem de falar que as músicas de hoje é uma verdadeira putaria. E Xande hoje é MC Xande. Eu ainda falo para vocês que hoje Xande ainda está cantando com as letras, tá gente? Eu não estou falando de ritmo, estou falando de letra. Eu acho que hoje é que ele está cantando o verdadeiro forró comparado com essas letras da música lá atrás. Estou falando em questão de letra, tá gente? Vocês não confundirem. Letra é letra, ritmo é ritmo. Mas enfim. E a outra música, essa fez um verdadeiro sucesso entre a molecada lá da minha escola. Que é a música de André Moreno. Uma música que ele gravou com Pepe Moreno que se chama Professora. Com certeza, você que é do Nordeste, você ouviu muito essa música, velho. É... Ô professora, toma cuidado com o menino. Ô professora, ela ainda é criança. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, essa música aí fez muito sucesso. Mas você está vendo a putaria na cabeça dessa música? E sem sombra de dúvidas, hoje, essa música iria ser banida pelas pessoas. E com certeza, cara, isso ia dar uma conversa nas redes sociais. Por isso que eu estou falando. Hoje em dia, as músicas ainda estão tendo letra. Antigamente, era muito pior ainda. Mas enfim, rapaziada. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo de entretenimento para trazer um conteúdo divertido para vocês. Recentemente, eu estava trazendo uns conteúdos pesados, mas também trouxe muitas histórias. e deixe aqui músicas que é para mim trazer a parte 2. Músicas que vocês acham que seriam banidas aí pelas pessoas. Músicas de duplo sentido, mas que a putaria está muito presente. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir aí os próximos vídeos que eu vou deixar para vocês também. Tamo junto! Tchau!